Olá! Olhando para essas fotos, eu fico me recordando, recordo quando começou a obra, quando começou a construção. Então, eu comprei esse terreno, conforme mostrei nos vídeos anteriores, e comecei a partir do nada, a partir do desenho do papel e a partir da simplesmente a compra do terreno. Eu acho que muita coisa começa assim. Primeiro vem a ideia, depois você vê como pode desenvolver essa ideia e a coragem me faz partir para decisão, para atividade. É impressionante a mente humana. Como você pode ver, você pode olhar para um ambiente desse tipo e imaginar alguma coisa muito bonita, alguma coisa que vai lhe dar muita satisfação. E mais, algo de muito concreto, uma construção, uma edificação de alguma coisa que realmente vai lhe trazer benefícios e satisfação. É pensando nisso que eu quero convidar você para mais um passo nesta aventura, que é o diário da nossa obra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo, estamos de volta com a nossa obra. E você vai acompanhar os próximos passos desta construção, que, além da construção civil, envolve o coração meu e da família. Temos aqui uma visão de frente da minha construção e aqui uma visão pelo lado. Essa foto, na verdade, foi feita pela outra rua. Agora, vamos acompanhar aí a etapa de aterramento. Observem como era e como ficou a parte de aterramento dentro dos compartimentos. Como eu já falei em outros vídeos, essas valas dentro do meu terreno serviam para eu ter noção exata da variação do nível de água conforme as chuvas intensas ou não. Então, o aterramento que eu vou fazer no meu terreno vai ser apenas o necessário para que a casa não fique alta demais e também não fique baixa. E aí, como vocês podem ver, a ar doou não era só para mim. Os entregadores também tinham problemas, mas traziam material a si mesmo. E, enquanto eu fazia a minha casa, havia máquinas organizando um pouco as ruas. A água estava acumulada aqui na frente. Eu abri uma nova vala aqui para que seja drenada. E a água agora está drenando bem. Justamente hoje, a máquina veio e está trabalhando no esgoto ali, também na saída de água. Bacana. Vai melhorar a minha condição de trabalho aqui. O aterro que estava aqui na frente, tinha um pouquinho ainda. Já terminei de tirar. Coloquei para dentro da casa, aterrando o banheiro agora. Vou começar a terminar essa parte aqui. Esse aqui ainda ficou um pouco de aterro. Vou começar a tirar. Aqui a parte que estava cheia de mato, os rapazes roçaram. E aquela água que está ali está sendo drenada agora pela abertura que eu fiz. Começamos fevereiro de 2019 com a contratação de um ajudante. O rapaz apareceu por lá procurando serviço e resolvi dar uma oportunidade para ele. Não foi o primeiro que apareceu, mas esse parecia mais competente do que os outros. Agora a minha esposa vai precisar trazer duas refeições. Pelos tijolos molhados já dá para perceber a parte que foi recém construída. Essa já é a altura que vai receber a persinta. Nessa parte da obra não haverão vigas, apenas persintas para amarração das paredes. Cada um com sua metodologia de trabalho. Esse pessoal aí chegou no terreno do vizinho para cavar o poço. Ou seja, eles vão começar pela carvação do poço. Já eu utilizei água da chuva para a obra tranquilamente até agora. Foi aparando água da chuva e deu para todos os serviços que eu fiz. Na verdade deu para tudo, sempre. Não, é a primeira obra que eu faço com água da chuva, onde não tem água encanada. Pelo menos agora tem vizinho, né? O pessoal do Maxi já organizando aqui para encerrar, se preparando para encerrar o trabalho do poço. A água já está sendo extraída aqui para limpeza do poço. Ele colocou aqui o compressor dele bombando a água dentro e vai jogando a água para fora. Aí vai tirando a terra, tirando a sujeira. Já está começando a sair água mais limpa. Mais branca um pouco. Eles vão cavar outro poço ali. Inicialmente estava saindo totalmente vermelha, a água totalmente suja, com barro, com areia. Olha aí. E agora já está começando a sair mais limpa a água. E olha a evolução do trabalho. Já as formas sendo feitas para percintas, né? Lembrando que é uma obra que eu estou buscando economia, sem, claro, perder a qualidade. E nós vamos ficando por aqui hoje. Vai haver mais continuação sobre esse vídeo e sobre a nossa obra. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal para fortalecer. Então, até o próximo vídeo, pessoal!